Fala galera, beleza com vocês? Aqui é o Glaucon e vamos fazer um vídeo hoje sobre Clash of Clans. Vou mostrar um ataque aqui que eu fiz em uma vila. E eu vou ensinar vocês a analisarem uma vila, um CV11. Eu também sou o CV11 e a principal coisa que vocês devem observar ao atacar um CV11 é primeiro se vai ter tropas no castelo. Isso muda completamente a jogabilidade, o jogo de vocês. Segunda coisa, em que modo vão estar as duas torres infernos, certo? Se as torres infernos estão em modo único, o ataque é com uma tropa. Se eles estão em modo múltiplo, o ataque deve ser feito com outra tropa. Exemplo, aqui eu vejo que as torres infernos estão em modo único, ou seja, elas pegam uma única tropa por vez. Então compensa eu atacar com muitas tropas. Então eu indico vocês atacarem com bruxas que com os esqueletos seriam ótimos. Bom galera, verifiquem se as X-Bestas estão apontando para baixo ou para baixo e para cima. No meu caso, duas delas estão terrestres. Então isso pode dificultar um pouco ataques terrestres. Mas facilita muito se fosse um ataque aéreo. Eu vou fazer um ataque terrestre. Eu vejo também que a vila dele é muito aberta. Está vendo? Tem só três camadas, vamos dizer, de muros. Está vendo? Eu entro aqui nesse primeiro nível. Seria aqui. O segundo nível seria esse. E aqui o terceiro nível, que é dentro do principal, onde está o CV. Aqui é muito propício dar certo um ataque de bruxas e esqueletos, que é o que eu vou fazer. Porque elas têm bastante espaço e não precisa ficar quebrando tanto o muro. Outra coisa que devemos ficar muito atentos é com a artilharia águia. Essa aqui é nível 1, mas mesmo assim ela dá um pouquinho de trabalho. Então, quanto mais a gente deixar ela parada, sem funcionar, ou seja, congelada, melhor. Lembre-se de sempre tacar. Se você vai tacar em cima dela, tenta tacar um pouquinho mais para o lado, para pegar o que está perto. Ou seja, se a gente tacasse aqui no meio, ia pegar essas três. Ou se fosse aéreo, seria interessante aqui. Ou aqui no meio, para tentar pegar essas três coisas. Vamos lá ver então? Vamos lá. Aí galera, fiz 19 bruxas aí, como vocês podem ver as tropas. Pedindo no meu castelo um golem. E vambora. Levei para o poção de terremoto, vou quebrar ali onde eu falei para vocês. Com isso eu taco o golem. Espero um pouco para as tropas começarem a focar nele. Agora sim. Não dá tudo, galera. Tudo de uma vez, essas bruxinhas. Desabri o bar, vou que não tira nada do golem. E bora. Congelou a torre, a torre e a águia. Vai que vai. Só não tem uma desligada. Notem que como é muito o esqueleto. As defesas não dão conta. E ali eu tive muita sorte que as bruxas deram uma mandada. Senão eu tinha morrido tudo. Eu podia ter dado ataque ruim. E aqui, garante duas estrelas. Outra coisa, galera. Muita atenção ao usar essas bruxas em ataques contra o inferno múltiplo. Não dá certo. É muito o esqueleto, galera. É muito o esqueleto. Ainda que eu perdi duas bruxas agora na bomba. Ela ainda tem seis bruxas. E com seis bruxas a gente faz um estraguinho bonito. Bom, galera. Esse está sendo ataque. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que usem bastante bruxa em guerra e ajudem o seu clã a ganhar estrelas. Beleza, galera? Vamos lançar, então. Vai usar aqui. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda, galera. É nóis. E aí E aí E aí E aí